Oi, meu nome é Mariana Inglês, eu sou bióloga e tenho me especializado numa área de conhecimento chamada bioantropologia, que parte do pressuposto que para a gente entender a complexidade da nossa espécie em profundidade, a gente precisa considerar aspectos biológicos e socioculturais. Hoje eu sou doutorando no Departamento de Genética e Biologia Evolutiva da USP e minha pesquisa foca na dieta de comunidades ribeirinhas da Amazônia. Então, por que dieta, né? Nosso consumo de alimentos depende de uma série de fatores, desde os recursos ambientais disponíveis, a recursos financeiros, aspectos socioculturais e olhar para a dieta também é olhar para tudo isso. Ao longo da história da humanidade, a nossa dieta mudou várias vezes, sendo as últimas mudanças associadas ao processo de urbanização e globalização, onde a gente observa um aumento do consumo de alimentos muito calóricos e muitas vezes com baixo teor nutritivo. Será que isso também está acontecendo com comunidades tradicionais da Amazônia? Quando a gente fala, então, em comunidades ribeirinhas, também é importante ter em mente que são comunidades multiétnicas formadas principalmente a partir da grande migração de brancos, negros, que se insigenam com indígenas durante o período de exploração da borracha na região. Durante muito tempo, elas foram caracterizadas como praticando a pesca, a caça, a coleta e comércio de produtos florestais, a agricultura de corte e queima, como suas principais atividades de subsistência. Ao longo das últimas décadas, contudo, o que a gente observa é que essas características têm mudado, justamente também em resposta a mudanças socioeconômicas de maneira geral. No meu doutorado, eu trabalho com comunidades localizadas na região da Floresta Nacional de Cachuanã, no Pará, justamente porque essa região foi estudada entre os anos de 2002 e 2009, e a gente tem um conjunto de dados sobre o contexto socioeconômico e sobre a dieta naquela época. Então, agora eu consigo comparar os meus dados e entender quais as tendências nesses últimos 10 anos para essas populações. Será que a dieta melhorou? Será que o estilo de vida mudou? Como essas comunidades estão se relacionando com o ambiente amazônico hoje em dia? Quais as tendências observadas? Esse tipo de dado é importante para que a gente possa entender se as relações das populações humanas com o ambiente amazônico estão saudáveis e como está a qualidade de vida dessas pessoas nessa região. Esse tipo de evidência é importantíssima para que a gente tenha bases científicas para a formulação de políticas públicas voltadas para o contexto específico da saúde humana na região amazônica e para a preservação desse bioma. Além disso, eu acho que vale ressaltar que esse projeto também visa o registro de alimentos tradicionais da região que podem estar sumindo ao passo que eles vão sendo substituídos por produtos industrializados. Legenda Adriana Zanotto